Vamos, vamos puxar pra começar por onde? Estou filmando, hein? E aí, Guilherme? Noite de pêndulo? Vamos. Então vamos lá. Vamos lá. Você que escolhe, Guilherme. Vou puxar o macaquinho. Aquele? É. Eita, parece que está bem enterrado. Pichão embuxou ele ali, ó. Entra aquela baleia lá, da esquerda aí. Vamos jogar no buraco, depois a gente joga tudo pra bolsa. Pode ser? Pode. Boa. Calma o buraco. Vamos lá na quebrada, vamos lá. Eita. A garra não está fechando, não. Não é a hora, hein? Não, aqui, ó. Ah, tá. Vou preparar aqui o dragão, vou tirar aí, ó. Dragão de Komodo. E esse patinho aqui já vai vir. Ó, pegou. Carla. Quase. Essa garra aí está menorzinha, velho. Opa, é nosso? É nosso. Grava esse dragão aí. É nosso. Travou? Esse aqui é... Tem o brilhante? Tem. Vamos tirar aí, ó. Agora. Vem, menino. Vai cair fora. Ó, beleza. Dá um crédito extra pra nós. Do outro lado, do outro lado. Olha isso aí, Guilherme. Que maravilha. Então é macaco mesmo, né? É? Não vem, mãe. Vai também. Uhul. Boa. Vai dar Brasil, hein, Guilherme. Outro lado. Boa, beleza. Qual? O azulzinho. Não, doi brilhante, a vaquinha? Pode ser. É uma boa. Doi brilhante é melhor, pô. É uma boa de penetrar? Acho que sim. E se eu pegar dois aqui nessa jogada? Porque o, o, o... A cara pegou um ali, ó. Ô, cara, olha que legal aqui. Cheguei. Hum, é ataduras, a cabeça dela tá enterrada. Você conseguiu fazer esse proeza? Ah, proeza. O dragão caiu ali. Não, peraí que eu vou puxar mais um agora, pô. Se você der proeza aqui no início, às vezes ele não tá mais agora. Jogamos, tem uns top uma hora dessas, hein? Ó, cara, olha que viagem. Aqui, ó. O quê? Ah, aqui, ó. É mesmo. Não tem barra nela, não. Ali em cima. Ah, mentira. Manter a trava. Ai, coração maldito. Ainda bem, eu quero é que ir lá, pô. Não pode bater no macaco e voltar pra dentro, hein? Já tá paga a jogada. Ou não pegou legal, hein? Vai ver. Não, imaginei o que ia acontecer. Não, imaginei. O Julio é mil. Tá pago. Não pegou o bichinho, só que não paga. Entendeu? Não cai nenhum. Vou jogar sem a garra balançar, Guilherme. Porque senão ela vai dar aquele mini pêndulo e vai jogar pro prato de novo. Nossa, que pega igual, hein? Ah, fila tuazinha. Não, mas dá pra você fazer um pêndulo ali, ó. Deixa ele, deixa ele lá pra dar um pêndulo nele. Que maldito, velho. Não era pra ele ter feito isso, né? Caiu. Não, mas quer pegar a gata. Onde é que a gata tá? Deixa eu deixar a gata, calma. Fazer um pêndulo nela. Ó o pêndulozinho ali, ó. Bem curtinho. Ô, Guilherme. Acho que vai dar o pêndulo pra dentro? Acho que sim. Ô. O casqueiro. Segura a onda aí, cara. Guilherme, vamos pegar aquele ali agora. O polvo, né? O polvo, o polvo do polvo. É seu? Oi. Mas já veio pra galera, já veio. Depois nós vamos pegar com o cachorrinho. Ai, o meu Garfield. Quem pegou um Garfield que eu não quis cuidar? Mudica. Mudica não, foi você. Não, não fui eu. Eu, eu não peguei a Garfield, não. Você pegou? Eu não peguei, não. Olha o polvo aí. Olha, tem ventosa, hein? Vem lá, amor. Vamos pegar o cachorro? Não, foi quanto, viu? Que cachorro, o que é? Ah, que cachorro. Marrom ali, pô. Já viu o vídeo, não, senhor? Do menininho? Ah, que cachorro. Que cachorro, o que é? Que cachorro, o que é? Olha, pegou, hein? O rabo, velho. Olha aí, que atrevido. Que cachorro, o que é? Pegou. Eu também pego pela terra, senhor. Caralho, na mão do Bento é pente. Pode pegar o azul, né? Pô, é todo seu. O dinheiro do pão tá acabando, velho. Eu vou bater, eu não sei se eu parar isso de novo. Vou correr um pêndulo de longe, mas aquele é pesado, aquele lá não vai dar, não, né? Tá sendo diagonal, ó. Diagonal? Direção do caixote. Direção do caixote? É ser nada. Olha só. Tô ensinando, desgramado. Aqui, aqui o sapinho tá longe, eu acho que o nível de dificuldade é maior. Tá na oncinha, então, eu gosto de fazer uma girafa. Mas tá gravando aqui, velho. O que você acha? Tá muito longe, velho. Tá na oncinha, velho. É loucura buscar aquilo lá, a distância, velho. Hã? Tá loucura, hein, Guilherme? Diagonal? Tá muito longe, velho. Eu vou na azul, velho. Azul é mais ousadia. Quero, é. Hã? Hã? É com essa d'arro, assim. Ih. Ih. Sabe o que você pode fazer? Hã? Um pêndulo lá, né, que é fácil, lá. Qual o fato? Não. Não vai sair da minha. Ah, tá. Mas essa garra aqui tá boa, hein? Não, tô parando. Vamos pegar o sapo? Vamos. Vamos dar uma desmorra... Desmorra a samurai aqui. Ih! Opa! 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 Nossa senhora. Para o vídeo, não. Nós vamos brincar. Segura alto, Tepone. Opa! Desgrave. O problema é que ele rolou, senhor. Maldito. Olha, já tem um pêndulo lá do outro lado, ó. Já tem um pêndulo pronto lá de lado, né, pegar também. Ah, ali é uma colorida? Essa cara é mini. Você tá da grande, Guilherme? Eu já peguei da grande. Não, não vai filmando aí que tá chegando, hein, cara. O que é isso? É sacolão? Sacolão ABC? O cara tá arrecadando ali. O que você acha, hein? Que verdinho, né, Guilherme? Isso assim, ó. Pregou bem na língua. Fala, Guilherme. Filma ali. Tá filmando, hein? Mais um verdinho que vai sair. Tá filmando. Não parei o vídeo, não. Hoje é fazendo a compra na máquina. Desse vídeo. Qual que é o título pra esse vídeo, cara? Tirando o Prejuízo. Tirando o Prejuízo é o nome desse vídeo? É. Então tá. Tirando o Prejuízo. Tchau, cara. Já vai, já? Tá. Não é tão rápido assim? Então, pera aí, cara. Sacando, hein? Vamos pegar aí, vamos pegar. Não pode ficar aí, não. Se travar, você pega aquela lhama, né? Tchau, Carlos. Ainda mais. Já não passou, irmão. Parou, Pedro. Aí. Ei, homem. Ali. Preparou dois. Nossa, alegria, viu, Guilherme? Dois em um. Deu, meu. Agora ficou bom, hein? Olha o brilhante, hein? Olha o brilhante. Aqui, ficou bom, hein? Opa, vamos lá, tem um baile. Agora, agora sim, hein? Vou até pegar o sapo depois dessa música. Vou pegar esse aqui e depois pego outro. Pode ser? Tranquilo, eu sei que manda. É seu. Opa! Então, olha aqui, as sacolas não querem caber mais não, pô, aqui. Eu esqueci todas as sacolas hoje. Poxa, tinha que pegar a sacola. Pode ir, sacola com você. Deixa eu te falar um negócio com você. Você percebeu? Mas pode pegar o sapo que tem um outro... Rosa. Rosa ali, rapaz. Olha, tem uma joaninha bonitinha ali, ó. Vamos pegar e tal, esse trem tudo aí. Vamos lá. Ixi. Ah, o leão bacaiou, mano. Não teve graça essa parada agora, não. Ah, eu não gostei da brincadeira, não. Outro lado. Outro lado? Pô, tinha um papagaio lá também, você viu? É. É pesadinho, hein? Então, aquele ali é pesadinho, hein? Tem um love, né, escrito love ali. É. A galera pediu videogame. Galera, eu tô pano, nós tínhamos de dois reais, tá? É dois em dois, por isso que... Aqui, não sai não? Esse aí, não. Vamos, vamos... Tenta esse papagaizinho, hein? Papagaizinho, vem, mas eu quero pegar o rosinha também, né? Ah, tá. Seu papagaio? Não, você que sabe. E esse não vem rabiola? Tem graça. Surecão. Vou jubicar nele, ó. Olha. Opa, o direito. Opa. Ah, aquele é palhaçado, mano. Não queria aquele bicho lá, velho. Eu não queria ele, velho. Não, na moral, mano. Eu vou tirar ele também, velho. Se eu não me estressar, eu vou tirar ele. Eu quero mesmo. Eu queria o papagaio vermelho, pô. Panra bela preta. Pô. Olha lá. Olha o Guilherme, canguru, rapaz. Eu queria o papagaio vermelho, pô. É. Só abrindo espaço. Agora eu vou tirar esse brilhante também, de raiva. Vou pegar nas asas dele, ó. Boa. Boa. Barbatana, senhor. Ah, pescaria boa, senhor. Peixe brabo, hein. Vamos lá, vim que treme assim. Opa, não tome a nota, não. Você é doido. O papagaio vermelho é meu, rapaz. Mais ideia. Mais ideia. Opa. Opa. Puxou minha rabiola, hein. Pegou um. Troco do pão. Pegou o troco do pão, viu que acabou. Vamos lá. Outro lado. Agora vem. Papagaio da amizade. Ah, moleque. Chica, pescaria certa, hein. Coraçãozinho, hein. O que você quer? Coração? Hoje eu peguei um coração, tá? É. Eu vou falar um negócio. Pega essa mini aí. Hã? Essa mini. Que mini? Lhama mini. Lhama? É, ué. Colorida e bonitinha. Lhama lá? É. Que isso, senhor? Opa. Você quer mais ainda, mas você pediu? É. Ah, então vamos lá, então. Agora o azul, você liberou ele, ó. Qual? O azul. Mas você quer que eu passe milagre? O tamanho daquele outro, senhor? Ah, mas no pêndulo? No pêndulo? Pêndulozão. Ai, não, a pêndula ali é ousadia demais. Agora você tirou aquele de ontem, que você postou lá. Aquela lá é terrível, mano. Olha lá, o tamanho. Respeita, moço. Ui, ai, ai. A pedida de Guilherme, o tamanho do bicho. Abaixo do acrílico, chefe? Aí é ousadia, abaixo do acrílico, pô. É. Pêndulozão abaixo do acrílico é ousadia demais pro homem. Olha lá, não dá não. Tô ruim demais. Você tirou aquela lema bonita, hein? Gostou dela? É. E aí, a máquina não tá falando assim, ó. Olha lá, não quero aceitar, Guilherme. Agora foi. Pô, tô madia comigo, hein? Se você jogar nele só, não. Você quer na cabeça dele, Guilherme? Pra ele virar, então. É isso que eu pensei. Nossa. Sacanagem, hein? Você jogou aquela jogada que você joga assim e encaixa atrás do bicho assim pra ele capotar pra dentro? Já. Não sei se vai funcionar. Faz aí pra nós. Não sei se vai funcionar, tá? Você joga pra trás do bicho assim, ó. Dá um cocão nele, ó. Não sei, eu vou tentar. Eu errei. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Você liberou a vaquinha também, hein? É merda. Daqui a pouco se bobear, nós busquemos ela, hein? Ó. Pesadinho, hein? É pesado, Guilherme. Melhor não pegar mais bichinha ali. Olha aquele banguela verde lá, ó. Nossa, não. Tá longe demais, velho. Porque lá em cima? É. Vamos ver onde é que vai. Meu Deus. Ô, velho. Não, filma dele. Não tem como, não é? Descansa. Aqui não dá pra filmar, não. Não dá, não? Não. Ali é fechado. Não, de lá então. Olha de lá da porta. Mais ou menos. Pera aí. Aqui dá. Tá muito ruim. Tá muito ruim. Fica embaçado. Então tá. Fica embaçado. Fica embaçado. Eu duvido. Aí Guilherme, esse vídeo vai ficar grande demais, mas vai dar uma parada, hein? Vai dar uma parada. Vai no último aí, vai que dá sorte. Essa é a última, hein? Tira esse aí? É. Vai ficar longo, velho. Pronto. Não vou desvaziar essa máquina pra ficar aqui. Sério. Não gosta de pegar esse bichinho, cara? Não, mas eu tô errando, velho. Não sei por quê, ó. Tá uma gata ali, hein? Hã? Tá uma gata ali, ó. Ali é onde? Tá aqui, ó. Debaixo do camelo. O que é? Viu? Eu não tô enxergando. Ah, ainda não. A gata ali, ó. Debaixo do banguela, verde. Ah, não. Só que é tigrinho. Ah, é tigrinho? É, eu tô caçando gato aqui, ó. Agora é bem. Ô, fila da mãe. Caraca, hein, velho? Vê, tá? Aqui, ó. Vou fazer o seguinte. Fazer o seguinte. Vou fazer o seguinte. Agora é ver, hein? Ah, né? Ela tá largando ele. O que é que eu vou fazer? Ele é bonitinho. Eu puxo ele no pêndulo, tranquilo. Mas eu vou investir naquela onça lá, ó. Entendeu? Entendi. Por quê? Você tem que ser inteligente também. Você tá vendo que você já gastou, que tá quase travando. Tem que pegar uns bichos com pênis também, entendeu? Não dá mole não. Ó lá, ó. Batida de vidro, ó. Vamos tirar ela, hein? Ó. Quer filmar de lá, hein? Aqui também, tá bom. Dá pra pegar tudo. Encaixar na cabeça dela, pode ser? Sim. Boa. Será que é um pêndulo, Guilherme? Acho que vem, hein? Ih, sabia que ia dar bezerro. Ela devolve. Menos não. Tristeza, hein? Eu vou nem dar pêndulo nela, não. Opa! Urra! Deslizou. Isso foi covardia, hein? Mas você viu a leitura do jogo? Sim. Quanto que nós já tínhamos postado. Tá travado. Vambora. Boa. Boa, amigo. Segue o pêndulo pra gente finalizar? Bora. Deixa eu ver. Ó, que é uma porrada ainda. Deixa eu ver essa lhama aí. Segura aí. Vou dar um pêndulo aqui. Não dá. Você queria ver a lhama? Olha, bonitinho, hein? E eu vou mostrar pra galera. Mostrar um pêndulo? Vai. Pêndulo grandão? Boa, moleque. Pode ser. Ui! Nossa senhora. A posição ali não precisa nem de pêndulo, não. Dando que ela é pesada, hein? Pode ser? Pode ser? Pode, você que sabe. Não, ele não precisa de pêndulo, não. Porque ela tá toda... Tem fenda nela, ó. É. Ô, Zé, aquele azulzinho atrapalhou, velho. Mãe. Ó, vou de pêndulo aqui, né? Zé, esse aqui tá dando canseira, hein? Deixa eu ver se você der um pêndulo nessa reta aqui, ó. Pode ser? Pode. Na reta de uma crise. Aí. Boa. Ah, não. Deixa isso aí. Ele não quer vir pra nós, não, hein? Já deu de pega aqui. Vamos lá de lado, pô. Pode ser? Aí, galera, valeu, hein? Vídeo top, hein? Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.